Lua crescente às 21h40, dia 30 de 5 de 2020. Olha como está bonita. Deixa ela mais para frente. Wow. Vai. Olha como está bonita o brilho dela. Agora não aparece, porque eu puxo ela muito para perto. Depois eu vou pegar ela mais longe. Olha como está bonita o brilho dela. Olha. É nuvem. Olha lá. Estou passando a nuvem. Vou pegar ela mais longe.